Oi pessoal, sejam bem-vindos ao K-Ops, eu sou Rafael Lima e hoje a gente vai começar a tirar nossa dependência do IntelliJ. Atualmente a gente só tem rodado nossos testes usando o IntelliJ, mas é importante que a gente consiga configurar um CI, que a gente vai estar usando o CircleCI. E para você rodar o CircleCI, você tem que estar com tudo configurado pela linha de comando, você tem que conseguir rodar tudo pela linha de comando. E é isso que a gente vai ver nesses últimos vídeos, para finalizar essa série. Então a gente vai usar o Docker Compose para conseguir subir a aplicação, atualmente a gente tem subido a aplicação na mão, a gente vai usar o Docker Compose para subir e derrubar a aplicação automaticamente. A gente vai rodar os testes pela linha de comando e a gente vai separar baseado em tags. Então eu vou criar tags sanidade, regressão, enfim, dar uma habilidade para que você configure e escolha quais tags serão usadas no CircleCI. E isso vai ser também necessário que a gente consiga rodar teste em diferentes ambientes. Ora a gente vai estar rodando local, ora a gente vai estar rodando no SIRCUSCI, ora pode estar rodando em algum outro ambiente. Então nossos testes precisam ser capaz de reconhecer qual é o ambiente e cada ambiente vai ter caminhos, URLs e portas diferentes. A gente precisa conseguir fazer isso. E por fim a gente vai configurar o SIRCUSCI, tá bom? Então hoje a gente vai começar com o Docker e sem mais, vamos começar, tá? Então se você não se inscreveu, se inscreve, marca o sininho para receber as notificações dos vídeos, dos próximos vídeos. Eu também vou postar o link de todos os vídeos que a gente vem trabalhando para que você possa acompanhar. E sem mais, vamos lá. Então o que a gente tem aqui, né? A gente tem nosso projeto, deixa eu fechar isso aqui. A gente tem nosso projeto aqui, a gente já está familiarizado com esse projeto, vou rodar aqui todos os testes aqui. Cucumber Runner, beleza? A gente vai entrar em mais detalhes nisso aqui. E agora eu, beleza, eu tenho todos os testes rodando, eu preciso rodar esses testes na linha de comando, porque como eu falei, a gente vai usar isso no CI, mas eu não posso subir minha aplicação manualmente, né? A gente ultimamente tem vindo aqui, Docker Start, Docker Stop, por aí vai. Eu preciso que isso seja feito automaticamente, tá bom? E a gente vai usar o Docker Compose para isso, tá? Que é o objetivo desse vídeo da gente, é a gente conseguir usar o Docker Compose para a nossa aplicação. Então você só tem que ter o Docker, então você já tem, se você está conseguindo subir a aplicação, você já tem o Docker. O que a gente vai fazer? A gente vai criar na raiz do nosso projeto, um arquivo chamado Docker Compose EML. Beleza? E esse Docker Compose, ele tem que ter algumas coisas, tá? Primeiro a gente vai dizer qual é a versão do Docker Compose que a gente está usando. E a versão 3. E aí, enfim, cada versão vai ter funcionalidades diferentes, né? Então, você está usando agora, usa a versão mais nova. E aqui eu tenho que definir quais são os nossos serviços, né? O que é que vai ter no nosso... Se você está usando isso para uma aplicação sem ser de teste, você vai ter um banco, você vai ter Kafka, você vai ter o RabbitMQ, você vai ter um monte de coisa, tá bom? Então, os serviços são o que sua aplicação tem nesse Docker Compose, o que é que ela precisa ter, né? Então, independente se é um banco, se é um RabbitMQ, ele chama de servir, ele engloba como serviços, tá? Então, eu vou chamar de services, tá bom? E aqui eu vou dizer qual é o nosso primeiro serviço. Eu vou dar o nome, que é o nosso Swagger Pet Store, tá bom? Ótimo. Então, a gente está falando de Docker, né? Então, qual é a imagem que a gente está usando, né? Então, quando a gente faz um Docker Run, ó, a gente está usando essa imagem aqui. Então, é essa imagem que eu vou jogar aqui como imagem, tá bom? Então, ele vai lá e vai pegar essa imagem. Eu vou dar um nome para esse container. A gente tem usado o nome, ó, Pet Store. Então, eu vou dar um nome para esse container. Eu vou chamar de container name Pet Store. E agora, a gente tem que configurar a porta, né? Qual é a porta que ele está usando? A gente está usando a porta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 na máquina local. E essa aqui no container, 8080. Então, aqui eu boto portes. E eu mapeio as portas, assim, 1, 2, 3, 4, 5, 8080, tá bom? Só isso que eu preciso aqui no meu Docker Compose para eu conseguir configurar essa imagem, né? Para eu subir essa imagem. Esse nome aqui é um nome que vai ser referenciado dentro desse arquivo. Então, aqui eu poderia ter, eu poderia ter serviço 2. E aí, eu teria essas configurações, imagem, etc. E aí, eu, quando eu precisasse definir alguma coisa nesse arquivo, eu iria referenciar esse serviço como serviço 2, esse como swag, Pet Store. Aqui eu poderia ter database, aqui eu teria a configuração do meu database 2, por exemplo. E aqui eu teria a configuração do meu banco. E aí, eu poderia definir, ó, eu quero primeiro que você rode o database 2. Depois, eu quero que você rode o service 2. E depois, o swag é Pet Store. Então, você referencia isso usando esse nome aqui, tá bom? E aí, agora, eu posso, eu derrubei a loja, tá? Eu não estou mais com a loja aqui. Eu posso fazer agora um Docker Compose App. Ele deu um erro, por quê? Ele está dando um conflito com o que a gente já tem, tá? Não basta só rodar, parar, você tem que deletar, tá bom? Porque senão ele vai dar um conflito. Então, deixa eu fazer um traço A. E aqui eu vou deletar. Docker Remove, eu acho que é assim. Docker Rm. Perfeito. Então, Docker PS, menos A. Eu não tenho mais nada aqui, tá? Menos A mostra tudo, que esteja sendo rodado ou não. Então, que esteja, que esteja, não só que esteja rodado, que esteja baixado. Aqui eu tinha parado, mas ele estava, ó, eu parei há dois minutos atrás. Mas aqui ele continua mostrando a imagem, porque a imagem continuava no meu computador. Então, agora, Docker Compose App. E agora, ó, ele está indo fazer tudo, ó. E subindo a loja, tá bom? E ele, ele agarrou meu terminal, tá bom? Então, se eu for ver aqui, ele está aqui. Ele agarrou meu terminal. Eu vou fechar aqui e agora eu vou fazer um Docker Compose App, menos D. E aí ele vai subir, menos D de detet, que agora ele vai liberar o terminal, que era o mesmo menos D que a gente usava aqui, quando rodava esse comando, para ele não ficar segurando nosso terminal com os logs. Então, a gente agora tem esse Docker Compose, ou seja, eu tenho uma forma de subir qualquer configuração que eu tenha necessário para os meus testes. Se eu tivesse um RabbitMQ, eu usaria um RabbitMQ aqui. Se eu tivesse um Kafka para rodar, para checar alguma coisa, eu teria esse Kafka, tá bom? Então, agora eu tenho que conseguir fazer isso como parte das minhas tarefas, tá bom? Então, no meu Build Gradle, a gente tem um problema aqui, quando eu estou rodando o Docker Compose, eu poderia criar uma task aqui para rodar um shell, para rodar uma linha de comando e eu conseguiria rodar. Mas não sei se vocês repararam, vamos fazer agora um Docker ao contrário, Docker Compose Down. Então, ele derrubou, ele não só derrubou, como ele deletou a loja, tá bom? Agora vamos fazer o app. E eu já vou vir para cá e ficar dando refresh. Quanto refresh eu dei agora que a loja subiu? Então, esse tempo em que a loja não está respondendo vai dar problema nos meus testes, porque se eu rodar o comando, só o comando aqui, que eu tenho como rodar um comando no terminal pelo Gradle, quantos segundos demorou para que eu conseguisse ter uma resposta da loja? Meus testes iriam estar falhando. Isso é um problema, né? Então, existe um plugin chamado Gradle Docker Compose. Então, esse plugin aqui, ele facilita a nossa vida de várias formas, tá? Porque ele vai subir a aplicação e vai esperar que o Docker comece a responder. E somente depois é que ele libera para que o Gradle faça as suas outras atividades, o que é bem interessante, tá bom? Então, tem vários usos do plugin, tem várias configurações. Enfim, você tem um controle muito grande se você quer remover os containers ou não. Enfim, a gente vai fazer o uso básico desse plugin, tá bom? Ele não diz a versão, ele diz aqui que é usar essa variável aqui. A versão que eu tinha, a última vez que eu usei, foi a 0.13.2. E a gente vai usar ela, tá bom? Então, que é essa configuração aqui que a gente vai fazer, tá? Então, eu vou copiar e colar. Eu vou jogar para cá, lá para cima, tá? Isso aqui é a parte dos plugins. Eu vou tirar isso aqui. Isso aqui eu não preciso. E aqui, na verdade, é, tá lá em cima já, plugins, aqui. E aqui é a versão 0.13.2. Eu vou recarregar. Ele já vai baixar o plugin para mim. E agora eu posso dizer o que é que depende do Docker Compose, tá bom? Eu não vou fazer isso agora. Nossa aplicação está aqui. Eu vou derrubar ela. Docker Compose. Down. Beleza? Não está mais agora. Não sei se vocês lembram, a gente tinha uma tarefa. Quando a gente cria o nosso projeto Gradon, eu vou postar o vídeo da criação desse projeto Gradon, mas quando a gente cria um projeto Gradon, a gente já tem algumas tarefas, né? E eu acesso ela com tasks. E eu tenho uma das tasks, é teste. Tá? E se eu rodar a minha task test, eu vou explicar com mais detalhes no próximo vídeo, eu vou falhar. Por quê? A aplicação não responde. Você vê que está dando um monte de erro aqui de que a aplicação não está respondendo. Tá bom? Eu posso até ver aqui qual é o relatório. Eu entrar aqui em qualquer um dos nossos testes, ó. Conexão foi recusada. Por quê? Porque a aplicação não subiu, né? Então, agora que a gente tem um Docker Compose, o que é que eu posso fazer? Eu posso definir o que é que depende do Docker Compose. Então, o nosso plugin tem uma funcionalidade que é Docker Compose. E eu digo, is required, é necessário. O Docker Compose é necessário. By, e aí você diz qual é a task que é necessário. E eu vou chamar de test. Porque é a nossa task que a gente tem atualmente que depende do Docker Compose. Tá bom? Então, agora eu vou dar um Gradle Test. E agora, ó, Docker Compose App. Ele está subindo a loja. Subiu, ó. Ele está esperando agora. Wait em TCP, ó. Ó, quanto tempo ele esperou. Esperando, esperando, esperando. Ainda está esperando. Agora liberou. E rodando os testes. Tá bom? Tá bom? Ó, tá vendo? A porta, ele... Como a gente está configurado, foi a configuração que a gente fez. O mapeamento é... A porta do container é 8080. E a porta local é localhost 12345. Então, justamente, ele fica, ó. Você viu que ele ficou esperando. Justamente, ó. Localhost 12345. Ele ficou esperando uma resposta, né? Dá 1, 2, 3, 4, 5. Enquanto não tinha uma resposta, ele ficou esperando. Quando teve a resposta, ele liberou. E agora os testes rodaram sem nenhum problema. Tá bom? Então, a gente pode olhar agora o relatório de teste. Que é o mesmo. Que a gente já vem fazendo. A gente tem dois. Tem esse. E tem o do Cucumber. Que a gente pode... Que está dentro de app. Build. Report. Feature. E esse é o relatório do Cucumber. Cucumber com todos os testes que já rodaram. Tá bom? Então, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Você viu que foi bem simples a gente fazer um Docker Compose. E é um Docker Compose bem simples. Na medida que você tiver mais coisas que precisam rodar. Vai ficar muito mais complexo esse Docker Compose. Mas você viu que é uma coisa bem simples. E vai facilitar bastante a nossa vida. Tá bom? Então, se você não se inscreveu, se inscreve. Marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se você gostou do vídeo, dá o legal. É bem importante que você dê o legal. Para que o canal continue crescendo. E eu vejo você no próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido.